Farofa deliciosa por apenas 99 centavos, é a farofa mineira caseira, gente, é muito boa essa farofa E o preço agora de 3,49 está 99, olha só, 99 centavos a farofa Venha comprar agora mesmo, aproveita a promoção, 99 centavos farofa da marca Piscinim É a farofa Piscinim caseira mineira, promoção 99 a partir de agora aqui no supermercado do Japão O pacote por 99, é uma farofa que já vem temperada, está prontinha para você Aproveita a promoção especial, quem quer comprar farofa, vem aqui agora em frente o caixa número 3 Farofa da marca Piscinim, 99,99 Olha só que promoção especial aqui no supermercado do Japão, farofa Farofa Piscinim, farofa da boa, temperada, farofa especial É do tipo mineira, essa farofa está na oferta por apenas 99 centavos Quer comprar? Corre para cá, corre para cá Japão supermercado oferecendo para você a oportunidade de pagar um preço super baixo nessa farofa 99,99 a partir de agora, farofa pronta, farofa especial da marca Piscinim Gente, tem bastante aqui, tá? Na frente do caixa número 3, a promoção está valendo Só o Japão supermercado oferece para você ofertas especiais como esta Farofa caseira Piscinim, 350 gramas, só hoje, 99 centavos Está barato demais, pegue aí, aproveita a oferta Essa farofa é da boa, essa farofa é da marca Piscinim, olha a marca Farofa especial com preço super baixo, 99,99 centavos Supermercado do Japão vendendo farofa Piscinim por apenas 99 Quer comprar, quer aproveitar, ainda dá tempo Vem para cá, é uma frica do caixa 3 Hoje, quinta-feira, dia 1º de junho, até às 21h, iremos vendendo esse valor O preço normal é 3,49, agora 99 centavos 99, para você que gosta de uma farofinha, não perca essa promoção especial, meu amigo Está muito barato, 99,99 centavos